E a ONU premiou o governo brasileiro por ações de controle ao tabaco e pela redução de mortes no trânsito. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde recebeu o prêmio da Força-Tarefa Interagências da ONU em reconhecimento ao fato de o Brasil ter reduzido o número de fumantes e de mortes no trânsito. Nos últimos 12 anos, a parcela da população que fuma passou de 15,6% para 9%. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que pela primeira vez essa porcentagem chega a apenas um dígito, graças principalmente à Política Nacional de Controle do Tabaco, implementada pelo Ministério. Já em relação ao trânsito, as mortes caíram 17,4% entre 2010 e 2017. O programa Vida no Trânsito é apontado como o responsável por essa redução e foi implantado nas 26 capitais brasileiras, alcançando mais de 50 milhões de pessoas. O reconhecimento das Nações Unidas se deve à contribuição do Brasil para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que possui metas que visam promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas até 2030. Mara. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho aí para você hoje.